Música Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Sábio Martins Música 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 Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra quicar Embrazada de maconha, na onda ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Sábio Martins Oficial Ritmo do DJ 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 Oficial Ritmo do